Os Trapalhões Rola de tudo na agência Trapa Tudo E se o assunto é mulher, Didi não perde tempo Minha querida, minha laranja lambida Os Trapalhões, participação de Beto Carreiro Hoje, sete e meia da noite Milka é a marca de chocolate suíço Conhecida em toda a Europa Que acaba de virar sorvete que bom Sabores, chocolate ao leite e chocolate branco Milka tem recheio cremoso A cobertura quebra deliciosamente Milka, a marca suíça que virou sorvete que bom Tem de tudo, sempre com grandes ofertas para você Massa corrida de 18 litros coral, 82.900 à vista Metalabax 18 litros, 349 mil Bacia Deca, 98 mil Fechadura Colonial Aliança, 59.800 E atenção, restante do estoque em dois pagamentos sem acréscimo Ou cheque para 15 dias Tem de tudo, tudo para sua construção Tem de tudo, fone 332544 Rio Preto Tem três coisas que me deixam arrepiado Praga de sogra, sexta-feira 13 e febre afitosa Pra praga de sogra, um presentinho resolve Pra sexta-feira, ruda Mas pra afitosa, só tem um jeito Vacinar Setembro é o mês da vacinação Gado com afitosa só dá prejuízo Pra quem vende aqui ou manda pro estrangeiro Todo mundo perde muito dinheiro Vacine Se não você merece É uma praga de sogra numa sexta-feira 13 Febre afitosa Setembro é o mês da vacinação Oi mãe, esse é o Chico Oi Chegou Mini Bits da Nabisco É crocante e salgadinho Quem experimenta Mini Bits Não larga por nada Quem está aí? E esse é o meu pai E você é? Eu sou o Chicão Mini Bits Quem pega, não abre mão Nabisco Ô louco Promoção de tapetes e cortinas pernambucanas Preço baixo pra mudar a cara da sua casa Olha esse tabaco exportazão Só 279 mil Compra que tá barato E pra combinar Cortina jacar 139 mil Vai nessa Agora, imagina a sua casa com esse tapete jocas Serrano 32,900 Corre lá Promoção de tapetes e cortinas Você vai mudar de casa? Tem isso aí de casa Sua vida faz a jacarinha É tão vulcana É ruim, hein? Tá na hora de você tomar vitamina C Gostosa Citrovite É vitamina C Só que é gostosa Muito gostosa Aí, fique com Citrovite A gostosa Citrovite Charles Bronson É a sua filha, Sr. Kersen Esta é, quero Um homem com um único objetivo Vá com Deus Eliminar um por um Os assassinos de sua filha Desejo de matar Dois Neste domingo maior Depois do goi do Fantástico Sous-titro Abertura